Olá, amigos do Logos Apologética! Tudo bem? Aqui eu gostaria de passar para vocês mais uma dica excelente aí, né? Que eu conheça a sua Bíblia de capa a capa, acesso vitalício, né? Nosso parceiro aí, e nós gostaríamos de divulgar aqui, certo, pessoal? Desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, clique no sininho aí, tá bom? Se você sempre quis aprender a Bíblia completa de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, Chegou a sua hora, simples, fácil, sem precisar sair de casa e com o professor para tirar suas dúvidas no Zap Olha só que interessante, pessoal, vocês sabem que tudo que eu posto, tudo que eu recomendo é material de extrema qualidade, de alta qualidade, certo? E são excelentes para todos, tá bom? Todos interessados Então, tudo que eu divulgo também é interdominacional, ou seja, para todo mundo, pode ser interessado porque tudo vai acrescentar o seu conhecimento ao seu aprendizado, certo, pessoal? Então, aqui é algo, é um método aqui, um curso muito bom, excelente que eu complemento lá, tá? É um acesso vitalício Aqui vocês já vão poder, clicando aqui, o link oficial está aqui na descrição do vídeo somente acessando, adquirindo por este link do site oficial vocês vão ter meus bônus, vocês vão poder pedir artigos, vídeos exclusivos aqui no canal, tá bom, pessoal? e entrar no grupo exclusivo lá do Logos, tá bom? Então, acessando aqui vocês vão ver uma aula grátis, olha só que interessante O Gênesis, né? Lembrando, pessoal, que tudo que eu posto, tudo que eu recomendo é interdominacional ou seja, é para todos interessados, tá bom? Então, aqui vocês vão poder já ter um acesso ao vídeo aqui, ó Esse é o blog Esboçando Ideias, né? A paz do Senhor, amém? Seja muito bem-vindo à aula de número 1 onde nós vamos iniciar o livro de Gênesis Certo, pessoal? Então, é muito bom aqui Esse aqui é o nosso parceiro André Sanches, né? E aqui ele vai dar uma aula, né? Uns conhecimentos aqui sobre o livro de Gênesis, né? Muito interessante Ou Bereshit, né? No hebraico, certo? Então, vocês vão acessar aqui, ó Clique aqui nesse botão Quero entrar no curso completo agora para se inscrever, tá bom? E vocês vão ganhar bônus exclusivos aí, tá bom, pessoal? Lembrando que essa promoção que eu vou apresentar aqui é por tempo limitado Então, corram lá e façam isso, tá bom? Porque assim vocês vão ter esses bônus aqui, ó Olha que interessante São mais de 190 aulas, já estão te esperando Comece hoje Estude em seu tempo livre Então, vocês vão poder tirar dúvidas E aprender a Bíblia toda aqui, tá bom, pessoal? O que é o Conheça Sua Bíblia, capa a capa, acesso vitalício? É um curso onde estudamos a Bíblia livro por livro Com o objetivo de aprender Este produto é mais voltado para o público evangélico, tá bom, pessoal? E os conteúdos Você irá aprender desde Gênesis até Apocalipse Tudo o que precisa saber para ser estudante avançado da Bíblia Mesmo que agora você não saiba nada Veja a aula assim e comprove, tá bom? O nosso curso é internominacional Ou seja, não tratamos de questões doutrinárias de nenhuma igreja nele Por isso, irmãos de todas as denominações podem fazer Tá bom, pessoal? Esse aqui é o nosso parceiro aí, André Sanches Professor do curso Conheça Sua Bíblia, tá bom, pessoal? Vantagem para o aluno Então aqui vocês podem ver que interessante São mais 190 aulas, pessoal Tanto do Antígoto como do Novo Testamento, de Andamento, né? E novas aulas estão sendo acrescentadas, né? Vocês sabem que eu posto aqui no canal do Logos Os maiores autores, os maiores apologistas Pensado, tá bom, pessoal? Em defesa da Bíblia, em defesa do Cristianismo, tá? E por isso eu peço que vocês, adquirindo tudo isso que nós divulgamos aqui no nosso canal Vocês patrocinam e me incentivam a trazer mais, tá bom, pessoal? Então aí, único pagamento, portanto, sem mensalidade Então aqui vocês podem pagar um cartão, duas vezes, a vista no boleto Vocês vão ter o professor, inclusive, tirando dúvidas, né? Porque, pessoal, por isso que eu falo Somente pelos links aqui, o site oficial que eu divulgo Somente pelos links que eu divulgo na descrição aqui Ou no blog do Logos, vocês vão ter suporte Não comprem por outro lugar Não vão no Google, não pesquisem, não, não Isso não, vocês vão perder todo o direito disso Somente aqui vocês vão ter suporte com o professor lá, tá bom? E meus bônus aí, né? Me ajuda aí também Em qualquer dúvida eventual, vocês podem perguntar aí, tá? Sobre a Bíblia, sobre a Bíblia Qualquer coisa do Teológico, a gente ajuda aí, tá bom, pessoal? E-books grátis, pessoal E-books exclusivos Que eu traduzo, trago material aí de autores que não tem no Brasil Tá bom, pessoal? Excelência aí Então, se você responder, aumentar aí, tá bom? E também, que eu falo Não compre por outro lugar Porque não vão dar suporte pra vocês Tá bom? Estude no horário que quiser Assista os vídeos quantas vezes desejar Então, vocês vão poder ter todo o conforto aqui pra estudar E o seu plano, certo? Estude o seu computador, notebook, tablet, celular Baixe as aulas, todas as aulas também MP3 e ouça onde quiser E bônus exclusivo Vocês vão ter o manual bíblico das questões difíceis e polêmicas na Bíblia Com mais de 500 páginas onde você pode se aprofundar mais, tá bom? Esse é o único curso da internet onde você realmente aprende Bíblia como nunca imaginou Pessoal, então vocês vão ver aqui, ó Esse é a oferta 12 de 43 Está muito bom, pessoal Porque é muito conteúdo Pra esse valor aqui Muito bem acessível, tá bom, pessoal? Então vocês podem parcelar até 12 no cartão Cliquem nesse botão Clicando somente nesse botão Que eu estou recomendando aqui E somente por esse link oficial vocês vão ter esses bônus, pessoal Esse benefício, tá bom? Olha os bônus que você ganhará, ó Esse manual bíblico é muito bom É um livro digital com mais de 250 perguntas difíceis da Bíblia Respondidas com os respectivos versículos Para que esse estudo seja completo São mais de 500 páginas, pessoal Então é muito bom Ideal para quem ama estudar a palavra de Deus Pregadores Todo mundo, tá bom? Esse é o autor do curso aqui Que é o André Sanches, né? Então vocês podem ver aqui na página E conhecer mais, tá? Então, pessoal Somente pela página que nós estamos divulgando aqui E se eu precisar cancelar Então vocês vão ter risco zero Vocês vão não ter risco nenhum Ao comprar esse produto Porque vocês bastam seguir essas instruções aqui E vocês vão ter tudo Tá bom, pessoal? O atendimento Por isso que vocês vão ter atendimento especial aqui no WhatsApp Chamando por aqui E vão poder ter todo o suporte, toda a assessoria Tá bom? Então eles vão ter o maior prazer em te ajudar Tá bom, pessoal? Então é isso aí Peço para que vocês acessem a página Adquiram o curso E aproveitem Que está com preço promocional E somente por esse link oficial aqui Vocês vão ter acesso a bônus Com suporte E tudo mais Tá bom, pessoal? É isso aí Um abraço E até mais E aí E aí